As inscrições para a seleção do Corpo de Bombeiros começam dia 21 de dezembro deste ano. Segundo o edital publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira, são 100 vagas para a praça, 90 masculinos e 10 femininos, e 10 vagas para o Oficial Cadete, 9 masculino e 1 feminino. Os salários iniciais para os cargos vão de R$ 1.836 a R$ 5.297. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2023 no site do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, banca que vai realizar o concurso. O valor da taxa será de R$ 80 para a praça e R$ 120 para a cadete. Entre os requisitos para participar do concurso público é ter idade mínima de 18 anos no ato da inclusão na corporação, ter idade máxima no ato da inscrição do concurso público de 32 anos, exceto se já pertence à corporação, ter altura mínima de 1 metro e 63 centímetros do sexo masculino, 1 metro e 60 centímetros se do sexo feminino. O cargo de aluno praça exige ensino médio completo e para a cadete, formação superior em qualquer área. O concurso terá cinco etapas, prova objetiva e discursiva, prova de capacidade física, avaliação psicológica, avaliação de saúde, investigação social e da vida pregressa. Legenda por Sônia Ruberti